Oi galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Lucas e no vídeo de hoje eu trago a vocês um tutorial de como instalar os drivers da RX 580. Eu comprei uma placa de vídeo da AliExpress, uma RX 580, chamada 2048 SP 8GB. Ela é uma placa de vídeo chinesa, que na verdade é uma pura RX 580, sim, uma versão modificada da RX 570, certo? E eu comprei essa placa de vídeo e o Windows reconhecia tudo normal, instalava todos os drivers, porém, chega uma hora que o gerente dos dispositivos não reconhecia por completo, ficava com um ícone amarelo com uma exclamação. Eu tentei de tudo, tentei alguma solução e não consegui. Fiz até a instalação de uma BIOS nela que acabou corrompendo a memória dessa placa de vídeo e fazia o que? Fazia com que a resolução da tela ficasse muito baixa. E quando chegasse dentro do Windows, ela bugava, certo? Eu tive que fazer o que? Foi o seguinte, eu tive que dar put no meu vídeo integrado do processador para poder acessar a placa de vídeo e achar o programa. Mas foi difícil achar o programa compatível para gravar novamente a BIOS. Eu achei uma versão mais antiga e consegui gravar. Então, basicamente, o que você precisa fazer para instalar o driver dessa placa de vídeo é instalar todos os drivers do site da AMD, certo? E esse vídeo aqui me ajudou a respeito do erro 43. Aqui, ó. Eu não usei todo o processo aqui, certo? Eu usei só esse método aqui, ó. Patcher for code 43. Ele é muito simples. Você vai baixar o programa. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Você abre aqui e vai para esse site aqui. Daí você clica no link de download. Ele vai começar a fazer o download em 3 segundos. Aqui, quando terminar, é bom estar com o antivírus desativado. Você vai clicar em cima, mostrar na área de trabalho. Vamos extrair aqui, ó. Extrair. Daí tá aqui, ó. Você vai clicar com o botão direito, executar como administrador. Vai dar um sim. Olha lá. Já tá pateado. Cateado. Você vai dar um sim para confirmar que já fez o navradi. E aí, inicia. O erro vai sumir. E você quer minerar com essa placa de vídeo. E você tá tendo um desempenho muito baixo. Duas coisas que você precisa saber. O seu Windows, necessariamente, precisa estar com 4GB de RAM. É óbvio, né? E outra coisa. No programa da AMD, você precisa vir aqui. Por exemplo, você vai abrir o programa aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. AMD Radeon Software. Certo? Daí você vai vir aqui nas configurações. Daí você vai vir aqui em placa gráfica. Vai descer. Vai vir até avançado. E antes da primeira... Aqui, ó. Você vai vir aqui, ó. Tá vendo? Essa carga de trabalho da GPU. Altere o ajuste dos parâmetros de memória para melhor atender diferentes tipos de cargas de trabalho. Você vai vir aqui em computação. Não vai estar marcado computação. Você vai marcar computação. Vai estar marcado placa gráfica. Você vai marcar computação. Aí, nesse caso, você vai abrir mais poder para você fazer a mineração através do minerador que você vai usar. No caso, eu estou usando a NiceHash. O que eu achei que era mais claro para ver os ganhos ali, entendeu? Porque eu poderia minerar direto da Binance ou de alguma outra mineradora. Mas eu preferi o minerador ao mesmo. Na verdade, a interface de mineração, que no caso seria a Binance, eu estou utilizando aqui a NiceHash. Esse é o vídeo, então. Primeiramente, você vai colocar a placa de vídeo, instalar os drivers, todos os drivers. Se caso ficar com aquele erro, 43, você vai baixar esse programa que eu deixei aqui no link. Isso que vale para a placa de vídeo da AMD. A-T-I-K-M-DAG-PATCH. Aí você vai ativar. É muito simples. Você vai clicar no botão direito, fazer o processo. Depois você reinicia o aparelho e já vai estar resolvido os problemas. Esse é o vídeo de hoje. Eu agradeço pela oportunidade mais uma vez aqui. E tenha uma boa semana. E até a próxima.